Toque noventa e três, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família e culinária. Apresentação, Vanese Rodrigues. Bom dia, hoje no Toque noventa e três eu convidei a doutora Raquel Furtado, que é nutróloga, pra falar com a gente sobre como a alimentação pode ajudar na menopausa. Bom dia, doutora Raquel, fala pra gente, é verdade que a soja ajuda as mulheres que estão na menopausa? Olá, Vanese, bom dia a todos os ouvintes da noventa e três. É verdade sim, Vanese, o consumo de soja ajuda muito a reduzir alguns efeitos da menopausa, como por exemplo, os fogachos, que são aquelas ondas de calor que incomodam muito as mulheres nessa fase da vida. E isso acontece porque a soja contém fitoestrógenos, que são substâncias que imitam o papel do estrogênio, que é o hormônio que mais faz falta no organismo da mulher durante a menopausa. Doutora, qual seria a quantidade ideal de consumo de soja? Olha, em média, a quantidade ideal seria de três colheres de sopa de soja cozida ou então de uma fatia média de tofu, que é o queijo preparado à base de leite de soja. Essas seriam uma dose diária de soja que já ajudaria bastante nesses efeitos da menopausa. Doutora Raquel, existe alguma recomendação específica sobre o tipo de soja que deve ser consumida? Sim, existe e foi muito bom você tocar nesse ponto, Vanese, porque no Brasil a maior parte da soja produzida, ela é transgênica. E qual é o problema da soja transgênica? É porque é uma soja preparada para aguentar uma carga muito elevada de agrotóxicos. Portanto, a minha recomendação é o seguinte, procure consumir soja que seja orgânica e não transgênica, porque a quantidade de agrotóxico que vai se acumulando no nosso organismo pode trazer sérios problemas para a nossa saúde. Ok, doutora Raquel, obrigada por sua participação. você pode deixar aí uma dica para as nossas ouvintes? Uma dica super prática é fazer uma saladinha de soja. Você vai usar apenas 100 gramas de soja, um tomate grande, meia cebola pequena, coentro, azeite extra virgem, sal a gosto e cebolinha. Você coloca a soja de molho na água até cobrir-la por completo e deixa de um dia para o outro. No dia seguinte, você cozinha a soja na panela de pressão por aproximadamente 15 minutos. Ao final, basta misturá-la aos outros ingredientes bem picadinhos e está pronto. É uma excelente forma de consumir a soja de uma maneira super prática. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Eu conversei com a doutora Raquel Furtado e você pode ter mais informações sobre este e outros assuntos no site da doutora Raquel. É www.raquelfurtado.com.br. Vou repetir, www.raquelfurtado.com.br. Lembrando que o nome Raquel se escreve com CH. Eu sou Valenze Rodrigues e essa foi mais uma dica do Toque 93. Você pode ouvir essa e outras dicas no canal da Nafeita e Três no YouTube. Amanhã eu volto com mais um assunto diferente pra você. Tenham todos um bom dia. Toque 93, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente. Tchau, tchau.